O programa Escola Sustentável, promovido pela Companhia Matonense de Saneamento, foi aplicado na Escola Estadual Professor Laerte José Taralo Mendes, do Jardim Alvorada. Executado pela empresa Zelo Ambiental, o programa Escola Sustentável foi lançado em abril e o cronograma de práticas educativas teve continuidade até o final deste ano letivo. O programa consiste em 15 projetos voltados à natureza, economia circular, saúde preventiva, logística reversa, alimentação saudável e consumo sustentável. A coordenadora do programa, Milena Cristina de Oliveira, a diretora da Escola Raquel Ramos de Oliveira Ixioca e o diretor da Zelo Ambiental, José de Oliveira, são unânimes. O programa Sustentável mexeu com a rotina escolar de forma positiva. Segundo eles, a semente está plantada. A sustentabilidade entrou aqui na nossa escola de uma maneira que veio agregar. a nossa qualidade, o nosso ensino. Então, nós levamos as crianças para a prática. Então, além da teoria, que são os livros didáticos... Vocês são importantes? Isso, a gente concilia a teoria e a prática. Então, vários projetos, como vocês podem ver aqui hoje, é o produto final de um ano inteiro trabalhado em cima da sustentabilidade. A culminância é isso? Isso, a culminância é o resultado de todos os trabalhos do ano todinho aqui na nossa escola. Eu estava dando uma olhada aí, teve trabalho, hein? Teve bastante trabalho. Foi bem mão na massa, né? Tudo, assim, são... A gente sai da sala de aula com a teoria e vai para a prática, vai colocar a mão na massa mesmo. Então, é um trabalho, assim, árduo, né? Mas bem, bem satisfatório. Pode ser com a diretora, a diretora da Raquel, né? De Oliveira também. Diretora, quero crer, né? Que esse trabalho, acho que o objetivo dele é que tudo que foi desenvolvido aqui seja replicado para os lares dessas crianças também, né? Lá na vida familiar dela, né? É, exatamente. O nosso trabalho, ele tem como uma grande responsabilidade transformar a vida dos nossos estudantes. O aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e a conviver. Nós sabemos que hoje o verdadeiro ensino, aquele que tem significado na vida da criança e da sua família, é aquele que a criança, ela consegue sentir, experimentar e produzir. Então, esse ano, a nossa escola, através do programa Escola Sustentável, onde nós tivemos a parceria, né, da CMS na realização deste trabalho, nós conseguimos ter uma pequena introdução. Porque nós sabemos que o processo de aprendizado, ele não acontece da noite para o dia. É contínuo, né? Ele é contínuo. Então, ele mexeu muito com a nossa comodidade, mexeu muito com a nossa estrutura e estamos aprendendo a fazer. Então, este ano, nós tivemos apenas uma pequena visão do que que é e das nossas práticas que precisam ser revistas. É muito importante para nós, com certeza. A professora, a escola fica mais pulsante, mais vibrante, né? Com esses alunos. Não que a carteira, a sala de aula não sejam importantes, né? Mas essa convivência aqui, essa troca de experiência, esse conhecimento adquirido com a mão na massa, isso aí, acho que é um conhecimento que se carrega para o resto da vida, né? Esse é o verdadeiro aprendizado, né? Ele é um processo que faz você ver a realidade da aprendizagem. É aquela realidade onde a criança, ela experimenta, torna-se algo significativo. Faz parte do seu dia a dia. Vou começar com outro Oliveira agora. Tá certo. É o Zé Oliveira, da Zelo Ambiental, né? Apoiado aqui pela CMS, né? Que é a Companhia Matonense de Saneamento, que viabilizou, né? Que esse projeto viesse para cá e ele fosse concretizado na prática. Acho que é isso que é importante, né, Zé? Exatamente, Estevam. Estamos vivenciando, desde abril de 2023, o programa Escola Sustentável, no qual nós praticamos o conhecimento, a exemplo do que estou segurando aqui. É o desenvolvimento do cultivo de árvores nativas utilizando calça jeans. Então, nós temos aqui... Aqui é um pedaço de calça. Isso, é a perna de uma calça jeans. Então, em vez de utilizar aquele saquinho plástico que a professora Milena está segurando ali... Vem cá, professora. Aproxima aqui um pouquinho, por favor. Olha só a diferença. Esse saquinho plástico, ele dura centenas de anos para se degradar. E a calça jeans, ela é consumida pela planta e pelo solo. Então, pode ser plantada direto no solo sem retirar o saquinho. É um dos projetos vivenciados aqui na escola, no programa Escola Sustentável. São 15 aplicações pedagógicas, lúdicas, práticas, simples e muito legais de serem vivenciadas com as crianças. Bom, esse tecido, quando ele se decompuser, já está no estágio de liberação das raízes. Exatamente. A reutilização é o exemplo que a professora Raquel está segurando aqui no colo. Nós estamos reutilizando, nesse caso, um vaso feito com embalagem de produto de limpeza. Nesse caso, a reutilização, ela é uma das práticas que praticamos dentro do programa Escola Sustentável, além de várias outras ações, todas com foco na sustentabilidade. São 15, né? São 15 exercícios, né? 15 experiências, né? Sim, são 15 projetos dentro de um programa praticados em três áreas pedagógicas distintas. Saúde Preventiva, Economia Circular e Zelo Ambiental. Este é o programa Escola Sustentável e a escola professor Laerte José Taralo Mendes. Então, equipe extraordinária. É a primeira escola a receber o programa Escola Sustentável. É uma horta, tem uma postagem lá? Sim, a escola já tinha horta sendo executada há bastante tempo pela professora Milena. É uma das vivências que nos atraiu aqui, nos provou que a escola tem vocação, né? Para esse tipo de abordagem. E junto com a horta, nós criamos a compostagem da sobra vegetal. Olha que legal, Estevam. Esta escola reduziu mais de 60% do lixo enviado ao aterro com a prática da compostagem vegetal. Ou seja, toda a sobra vegetal gerada na produção da alimentação das crianças são destinada para a produção de adubo orgânico. E com esse adubo, nós podemos cultivar árvores além das hortaliças e outras. Sobre os 60% de lixo orgânico que não vão mais para o lixo, o segredo está aqui, ó. Parte dele está sendo processado aqui, ou a totalidade do lixo produzido pela escola. Isso aqui é uma composteira, né, Zé? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Como funciona e para que ele serve, né? É simples. As sobras vegetais geradas na produção da alimentação escolar não vai mais para o lixo. Ela vem para a composteira e aqui as minhoquinhas transformam em adubo sólido, humus e adubo líquido, fertumo. Isso mesmo. Nós evitamos que mais de 60% do lixo gerado na escola vá para o aterro com transformação em adubo. Chamamos isso de tratamento na origem. Cuidar do lixo onde ele começa. E me fala depois desse que sobra aqui. É transformado em adubo, mas fica esse resíduo. Esse resíduo também é utilizado. Exatamente. Eu tenho aqui em minhas mãos, na parte de cima, o adubo sólido e na parte de baixo, o adubo líquido. Ambos são altamente nutritivos para as plantas. Absurdamente ricos nos micro e macro nutrientes. Tudo que tem nas frutas, nas verduras, nas hortaliças, nos legumes, são transformados e transferidos para esse adubo. Por isso que nós gostamos dessa ideia de trabalhar com as crianças, uma prática pedagógica que tenha alto impacto ambiental. Nós temos aqui pesquisas que mostram que mais de 60% das sobras geradas nas cozinhas, das famílias, nos ambientes de produção de alimentos, são sobras vegetais. E essa parte é possível transformar em adubo. É isso que fazemos nessa aplicação, nessa compostagem na escola. Bom, estou aqui com o Enzo, estou aqui com a mãe dele, a Dani, né? Que fazem parte desse projeto. E a Dani, pelo que eu estava ouvindo da professora e da coordenadora, se acompanha passo a passo aqui, né? Sempre estou aqui com eles, acompanhando o Caleb junto, né? E acompanhando a escola, fazendo parte, porque ajuda muito o desenvolvimento das crianças, conhecimento, né? E trazer um futuro melhor para eles de qualquer forma, né? De uma forma que seja saudável, de preferência, né? E nutritiva, e estando dentro da escola é melhor ainda, né? Porque aqui se aprende de tudo um pouquinho, né? O Caleb gosta de participar desse tipo de atividade? Gosto bastante, ainda mais quando a gente envolve mão na massa. Por exemplo, plantar, colher, limpar a horta, acho que é uma das atividades que o pessoal da escola em si gosta bastante de fazer. Você sabia que todo o lixo orgânico, né? Vegetal, poderia ser transformado em adubo antes de frequentar esse projeto ou não? Isso daí eu não sabia, eu fiquei... Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito... Interessado. É, interessado. Num projeto assim, porque você vê que você consegue reduzir bastante o desperdício que você jogaria, casca de uma manga, caroço e mais casca de fruta. E você faz um adubo, tanto para a sua planta, tanto para você colocar em algum outro lugar, ou tanto para você vender também, caso você queira. Então tá. Agora então olha para a câmera, né? Você não está olhando para a câmera, fala para o pessoal de casa lá para ter consciência, né? Sobre a importância de preservação da natureza. É, você tem que preservar bastante porque o ar vem das árvores, né? Então se você fica sem árvore, automaticamente você fica sem ar. Então é melhor você preservar do que você esperar acontecer e não ter mais tempo de você fazer nada. Faz sentido, né, Zé? Total sentido. Veja como eles aprendem, hein? Realmente, total sentido.